Galera mostrando mais uma ferramenta aí pra vocês, tá uma ferramenta bem bacana, uma ferramenta bem utilizada aí que é o formão, né? Formão como a gente sabe, é uma ferramenta bem importante que serve pra cortar ou entalhar madeiras com o auxílio de um martelo, né? Então, eu tenho aqui na mesa um formão da marca Thompson, né? Ultimamente eu trabalho bastante vendendo aqui na loja esses formões da Thompson e aí eu tenho aqui dois tamanhos, galera. Tenho esse formão aqui da Thompson de meia polegada que é bom até que vocês que estão querendo comprar a fórmula na internet tenham noção do tamanho, né? Da espessura que a cor eu vou mostrando aqui no vídeo. Então, tem esse aqui de meia polegada e esse outro aqui já é de uma polegada então, ele é maior, né? Então, meia polegada, uma polegada. Mas existe diversos outros tamanhos no mercado e tipos de formão também, tá? Então, vários modelos de formão, né? Formão chanfrado, formão goiva e aí vai. Vários outros tipos de formão. Esse aqui é um dos mais simples aí, formão, tá? E o da Thompson, ele tem a linha mais simples e tem esse aqui de cromo vanário. E eu vou tirar da embalagem aqui pra mostrar os detalhes de forma mais visível aí no vídeo. E aí, galera, tirei da embalagem aqui os formões, tá? Os formões aí zero bala. Olha a espessura dele, você vê que ele é bem espesso, tá? Muito bem feito esse formão da Thompson de cromo vanário, tá? Olha aí. Ele tem essa parte aqui, tipo um arco, né? Que você consegue girar aqui também. Cabo de madeira, tá? Gostei muito desse formão. Se você já usou o formão da Thompson, deixa nos comentários aí qual a sua opinião. Então, aqui é o formão de uma polegada. Com a espessura aí de um polegado, ó. Então, ele é bem espesso. A ponta bem afiada, ó. Fininha. Show de bola. Formou um top aí. Bem bacana. Da marca Thompson. De uma polegada. Aí ele vem com essa proteçãozinha aqui. E agora o de meia polegada, ó. Que é o mais fino. Olha a diferença de meia pra uma polegada. Também, mesmo modelo. Promo vanário. Cabo madeira. Mesmo padrãozinho. Só que mais fino. Vou tirar a proteçãozinha aqui pra não perder. Aí, ó. Pra não desfiar, né? Aí a linha... A ponta bem fina. Bem afinada aí. Bem afiada, aliás. Então, olha aí. Muito bem feito. Bem robusto. Esse modelo de formão da Thompson. Então, galera. Tá aí pra vocês terem uma noção do tamanho. Quem tá querendo comprar na internet. E mostrando também o formão desta marca. Tá? Então, bem bacana aí. Mais um vídeo aí pra vocês. Mostrando mais uma ferramenta. Que é bastante utilizada aí na construção civil. Na carpintaria. Tá? Formão. Tá? Show, show, show aí. Formãozinho da Thompson. De uma e de meia polegada. Tá bom, gente? Se você quiser complementar esse vídeo com alguma informação. Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like. E não se esqueça também de se inscrever nesse canal. Tá bom? Então, mais um vídeo pra vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo, hein? E tchau, tchau.